Pessoal e profissional, eu me torno protagonista no meu próprio história. Inserir nós, os jovens, no mundo do trabalho, é mais um dos benefícios da lei da aprendizagem. E aí, empregos, vamos nessa? Milhares de jovens querem uma oportunidade para transformar suas coisas. Aprendiz legal. É legal para a sua empresa. É legal para o país. Domingo, Regina leva você para uma esquina em Salvador. É legal para a sua empresa. E aí, fica. Vem para a Precisa. Bom. Caraca, não volta nunca mais. Fora. Fichando mesmo, pode deixar isso aqui. Isso aqui é mesmo. Tudo mesmo, essa casa é minha. Eu não vou embora aqui, não. Mas sabe por quê? Se eu falar, oh meu Deus, vai espirrar merda a todo que é lado. Esquecer as filhas de fachada que teu marido tem? E os milhões que eles sonham, morrendo na magnóia? Fala, macho, criadagem. Ah, que criadagem, criadagem. Imagina se o Brasil inteiro, o Brasil todinho soubesse tudo que eu sei. E não vem fazendo nada. Não vem fazendo esse seu maridozinho de assinar a alma. Que para mim a senhora sempre soube de tudo, era comparsa. De tudo. Mamãe, você tá aqui e eu vou mudar fazer um chão assinado, pode ser? Nunca vou te perdoar. Vou trazer pra nossa família uma criatura rasteira e suja como esta. Ai, Deus, eu gosto. Ai, meu Deus. Não. Não. Clara. Não. Vem pra cá, vem. Ó. Vem pra cá, 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 vem pra cá,